E aí galera, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai visitar a cidade de Vicenza, mas antes de chegar lá a gente parou aqui... Na Citadella, que é o nome da cidade, é Citadella. Isso mesmo, na Citadella. E é a única cidade da Europa, a única da Europa que é cercada por muralhas ainda. E você consegue andar por essas muralhas, né, do período medieval ainda. Então a gente vai fazer um passeio, é 5 euros por pessoa pra... Então aqui é o mapa da cidade aqui. Então o mapa é bem bonito, todo em relevo. E a gente vai tentar dar uma volta, ou andar em parte pelo menos dessa muralha aí. Então aqui estão os pontos turísticos, né, então teatro, igrejas, palácios. É claro que tem uma cidade em volta, mas essa é a parte antiga que é cercada pela muralha ainda. Ah, então em volta da muralha tem como se fosse um rio, né, então ela tem ali, acho que 4 portões, né, e as pontes ali pra entrar nela. E tem 15 metros de altura essa muralha. Hoje o tempo tá meio fechado, né, não tá tão bonita, mas... Mesmo assim, tá dando pra ver. E em volta dela tem os estacionamentos, né, só que já estão cheios. E aí Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí então a gente comprou o ticket de 5 euros cada, pra dar uma volta em torno da muralha. Então aqui tem algumas miniaturas, né, de como era as armas. Então aqui uma catapulta, as espadas. Tem até o arc flash aqui. Aqui é o arc. Nossa, os espadas que parecem daquele filme. Princesa Pérsia. Tem cara, parece que ele tá olhando pra gente. Ó, foi fundada em 1220. Aqui algumas miniaturas. Um pouco da história. Uma besta. Por acaso a gente achou no mapa ela. Quando a gente tava indo pra Vitianza, a gente viu umas muralhas. Olha aqui a muralha, a gente foi pesquisar aí. Elisabetta. Uma sala, hein. Serviçada. Que lindo, né? Aham. Então, saindo aqui do museu, a gente vai começar a subir pra andar na muralha, ó. Detalhe, eu não queria vir. Detalhe, eu não queria vir, né, porque ela não gosta muito de altura. Muito menos de passarelas que nem essa, que estão suspensas, que são de madeiras. A gente passou ali por baixo, né, ó. A gente vai subir mais ainda, né? Entrada aqui, ó. Ingressos, entrance. Olha a escadaria. Não, mas isso daqui a gente tá dentro de um filme. Quando você vê um filme medieval, o pessoal corre dentro das muralhas, é isso daqui? É, mas eu não tô. Eu tô achando muito divertido. Pra babar, só que ela vai bater a cabeça aqui. Nossa, olha a vista, ó. Apesar de estar nublado, pra ver a cidade. Olha lá o meu amor, subindo. Agora é uma guerrilheira. A gente achou a cidade olhando no mapa, porque a gente precisava parar um pouco. E aí a gente viu que no mapa da cidade tinha algo redondo, assim, tipo uma rua redonda, né? Como se fosse uma rotatória gigante. Aí quando a gente tava chegando na cidade, a gente viu a muralha daqui, isso que a gente resolveu entrar. Sim, tem mais de 15 metros de altura a muralha, então ela dá pra ver de longe, né? Muito legal. Tchau. 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 E o chão é bem ruim de andar, porque tem essas pedras redondas. E o chão? E aí é bem ruim de andar nas pedras. Sim. Chegamos no momento tenso da nossa muralha. Não, mas as forestas são pequenas. Ai, que horror. Meu Deus. Não tocare. Não é pra tocar. Não é pra tocar. Não é pra tocar. É um corribão. Por que que foi um corribão se não pode tocar? Talvez aqui seja o único pedaço. Olha o que a gente passou. Até parei aqui porque foi um momento tenso aí da nossa caminhada, né, Pri? Olha como tá torto essa parte aqui, ó. Tá um pouquinho inclinada. Vamos seguir. Como é de pura pedra, né, tipo, fica seguro mesmo. Sei. Um pouquinho, né? Um pouquinho, nossa, tá bem torto. Dá pra sentir, né, que fica torto. Dá, é, ó. Dá super pra ver. E o pior é que as partes ali da escada tem corrimão. E aí uma parte do corrimão você não pode encostar. Aí não faz nem um pouco de sentido. É. A gente vai agora aqui, chegamos em uma das torres. Então aqui a gente consegue ou ir embora, terminar a visita, né, nessa metade. Ou ir pro Quark, aqui em Tandar, que vai ter o museu e também a vista panorâmica. Que é o que a gente tá fazendo agora. A gente vai no museu ali. E depois a gente vai na vista panorâmica. E a mulher aqui foi super receptiva, né, Pri? Super. É, ela falou em inglês com a gente primeiro, né, porque ela viu que a gente era turista. Ah, dá pra abrir aquela porta ali. Ela falou que tá fechada, mas pode abrir. Então a gente falou que ela viu que a gente era turista e falou em inglês. Mas depois a gente comentou com ela que a gente tava aqui pra reconhecer a cidadania. Ela perguntou se a gente queria escutar tudo de novo, só que em italiano. A gente falou que sim, por favor. Ela repetiu tudo em italiano. Aí ela tá aqui embaixo. Mas a gente tá aqui realmente tá fechadinha. Vamos lá. E então, olha só essa, sullaqua. Torre panorâmica... Vídeo todo mal feito, com a minha dificuldade de subir e gravar. Ah, ela é super larga. Nossa, e hoje está bem nublado, com bastante neblina. Não dá para ver muita coisa lá no fundo. Mas dá para ter a vista panorâmica da cidade. E olha só... Como que a gente vai fazer uma foto aqui, hein? Ah, e aquela deve ser a igreja, né? A igreja, a gente saiu lá do outro lado e veio até a metade. A gente andou tudo isso, toda essa metade aqui. A gente andou. Agora só falta a metade. Agora a gente está indo para o museu arqueológico, que é o primeiro piso, né? A gente está indo para o museu. 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 a gente está indo para o museu, que é só para o museu. Já resolvemos..., descer e ir embora. Se fosse para andar mais, era para dar a outra meia volta. E daí meio que não tem mais nada para lá, né? Aí a gente resolveu ir embora também, porque a gente tá indo pra Vicenza e já é 11h30, a gente tem mais uma hora até chegar lá, mais ou menos, talvez duas horas. 11h30 a gente queria estar saindo de Vicenza, né? É, 11h30 a gente queria estar saindo de Vicenza já, mas aí a gente, o Lucas resolveu parar aqui, nessa cidade, muito bonita, por sinal, e aí por isso que a gente tá indo agora. Uma coisa muito legal das cidades aqui é que a calçada, ela tem essa parte coberta, então é muito bom, né, pra andar no frio, na chuva, acho que já é pensado pra isso, a rua fica ali, e a calçada fica aqui na parte coberta, bem conveniente. Ah, aqui a gente já tá na igreja, aquela que a gente tava olhando lá de cima. Ó, as árvores aqui, ó, bem bonitinhas. É uma cidade bem, bem formatinha, né? É, bem bonita. A pista de patinação deles é mais bonita do que a pista de Beluno. Bem maior, né, tem uma árvore bonita. É, bem maior. Saindo aqui do portão. Todos os lugares extremamente lindos, maravilhosos, com esses tijolinhos à amostra natural, né? Não, 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 não. E aí É, bem maior, né, tem uma árvore bonita, né? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri